Nesse vídeo a gente tá aqui no Istanbul Guys na versão 0.53.1 e a gente vai pegar todas as skins fragmentadas aqui dessa rolê, tá rapaziada? Bom, como vocês sabem, eu já tenho uma skin fragmentada que é essa Penguin Mate, tá? Já tenho ela, pegamos ela esses dias atrás. E aqui a gente tá com 9.585 notas de Beast, né rapaziada? Então, bora que bora, vamos que vamos. Mas calma aí, calma aí, calma aí. Deixa o likezão aí que você não tá deixando o like, meu fim. Deixa o like, comenta e bora pegar a skin, time. E como eu mostrei pra vocês, ó, essa do Penguin eu já tenho. Então, mano, sem mais delongas, bora aí girar e pegar a skin, beleza? Só vamos girar essa roleta grátis aqui. Se eu não girar agora, eu não giro outra vez, mano. Eu esqueço. Vamos ver se a gente pega uma especial, especial, especial. Meu Deus do céu, mano. Mas o que eu já tinha? Mas tranquilo, rapaziada. Ó, conseguimos girar uma roleta, concluímos o desafio aqui. E agora a gente vai girar 10 vezes. Vamos ver o que a gente vai conseguir arrumar nessa roleta, beleza? 5 bagulhinhos ali, mano. Ó, a gente tá com 11 agora. 11 de 45. Não sei se aumentou a épica, rapaziada. Opa! Caraca, eu tô com 159. Que que é aquilo? Caraca, eu tô com tudo isso mesmo? Na moral, olha isso. Que doideira. Eu acho que tava bugado, hein? Eu acho que bugou, rapaziada. Sinceramente, porque tava com 159 e tava bloqueado ainda, ó. Agora que desbloqueou. Eu acho, né, mano? Não entendi, mas vamos aí. Segue jogo, segue jogo. Bora, a gente tá com duas skins. Uh, quase, mano. Quase que vem os 50 ali de uma vez só. Mas a gente tá com duas skins, galera. Essa daqui, né? E também a outra skin do pinguim ali, beleza? E a gente também tá duplicando aqui a doidado, rapaziada. Então bora continuar aqui girando e girando e girando. E vamos testar essas skins também, né, rapaziada? Vamos pegar elas também, girar elas. E aí, logo em seguida, jogar com essas skins novas, né, time? Que a final tá muito doida, time. Tá muito da hora, muito da hora mesmo. Vou ficar skipando aqui, galera. Dá skip, skip, skip. Porque não tá vindo muita coisa, não. Mano, repetiu de novo, vai. Meu Deus. Venha, 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 venha. Ah, tá bom. Três lendários. Tá ok, tá ok. É, bom que não fica só vindo épico, épico, épico. E a mítico não veio, hein? Passou do lado. Do ladinho, mano. Meu Deus. Tá. A gente tem duas completas aqui e a gente já jogou com a pinguim, né, rapaziada? Eu quero mesmo jogar com essa skin nova, que é essa skin aqui, rapaziada. Então, bora. Bom, galera. Já puxei aqui a partida, mano. E, ó, já caímos aqui na sala, né, galera? Tem uma baseada doida aqui comigo, mas tamo aqui, mano. A galera usando skin nova também e tal. Curti, mano. Ó, já vamos fazer um... Ó, ó, ó. Toma. Ai, mano, o cara ia me dar bloco, mano. Dá bem que eu usei esse emote aqui, senão eu tinha tomado o bloco, hein, rapaziada? Ah, não me deu bloco. Ó, 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 ó. Meu, o cara joga demais, mano. Ó, ó. Ó, não, véi. Mas tá bom. Vamos continuar lá na roleta, porque, mano, o quesito é a gente só dar uma testada, só dar uma brincada aqui. E, cara, que esse peitoral dele parece um coração, né, rapaziada? Parando pra pensar assim, mano? Que doideira, né, time? Ó, já escolhi aqui dez vezes, né, mano? A roleta. Bora, bora deixar aí. E vamos ver qual... Ah, tá bom, mano. Vamos ver quais skins que a gente vai tirar na próxima vez, né, galera? Vamos girar, girar e girar. Nossa, mano, essas daí a gente já tem, hein, pedi deus. Pelo amor de Deus, mano. Já temos, já temos. Uh, que coisa, não? É, galera, acho que é bom a gente rodar e esquipar. Rodar e esquipar, porque, ó, não tá vindo não, mano. É, até que essa daqui a gente não tem, né? Então é de boa até, tranquila. Beleza. Olha, mano, do lado, véi, do lado. Era pra gente pegar aqueles doze míticos, mas não veio. Ó, agora veio. Veio quatro. Nossa, cento e vinte e cinco, mano. Eu acho que eu vou dar umas esquipadas boas aqui, galera. Esquipada boa. Ó, a gente vai girar. Dá uma esquipada. Né, time? Por quê? Porque aí é melhor pra gente conseguir, né, time? Ó, então a gente gira e esquipa, gira e esquipa aqui. Bom, galera, já girei e esquipei algumas vezes. Vamos ver agora, mano, como é que vai estar esse projeto aqui, né, time? Vamos ver se agora a skin que a gente pegar a gente já libera de vez ou não, né, time? Vamos aí, vamos aí. A do pinguim a gente já tem. A do macaquinho a gente já tem. A do ursinho, vamos ver. A do ursinho a gente pegou. Beleza, ursão brabo, mano. Aquele ursão ali tá brabo. Pegamos, né, time? Isso aqui é de boa. Vamos esquipando. Beleza, mano. A próxima que a gente vai usar vai ser a do ursão, hein? Quero ver aquela lendária ali, véi. Meu. Meu. Da hora que a lendária e a mítica é tudo do Mr. Beast, né, rapaziada? Ó. Tamo quase lá, hein? Falta pouquinho. Falta pouquinho pra liberar aquela. Essa mítica não vem nem a pau, meu filho. Nem a pau, mano. Então, galera, essa daqui é a nova skin, tá, time? Também que a gente acabou de liberar. E bora jogar uma partida com ela. Tá bem top, né, time? Beleza, estamos com essa skin aqui. E, galera, confesso pra vocês que, a princípio, usando essa skin, ela parece ser uma skin boa, tá? Pra você rodar, fazendo 360, ela é leve. Ela é boa mesmo, mano. Sinceramente falando. Então, eu curti. E outra que ela, mano, ela tem esse efeito de Z, meio rosinha. Sabe? Parece o laser do Istanbul Guys, mano. Muito daorinha, véi. E também a pegada super combinou com a skin, né, rapaziada? Vocês viram que eu fui puxado ali, mano, e aconteceu da UDF, mas, cara, uma skin super bonita que eu curti. E eu só fui puxado ali, mano. Por isso que eu tremei, tá, time? Oxi. Bom, galera, skipei mais algumas vezes e vamos girar agora pra gente ver como que está o andamento desse processo aqui. Ah, velho, não vem mítico. Eu queria ver quanto que a gente tá com o mítico. Se abusar, eu acho que a gente tá com pouco, ó. Beleza. Ô, louco, tamo com 82, mano. Tranquilo. Até que a gente não tá muito longe, não, rapaziada. Boa, de novo. É isso, eu quero um mítico, mano. Eu quero um mítico. Quero que venha mítico porque aí é melhor pra nós. Isso não, mano. Eu quero um mítico, brother. Mítico é melhor, rapaziada. Sinceramente. Me ajuda aí deixando o like que a gente vai conseguir, mano. Me ajuda aí deixando o like que a gente vai conseguir esse projeto, hein. Bora aí, bora aí, bora aí, bora aí, bora, bora. Bora, bora. Sete. Nossa. Beleza, gente. Desbloqueou mais uma skin aí. Skin lendária, mano. A gente não tinha ela. Desbloqueamos. Ih, mais uma. Nossa. A gente já tem ela, filho do cavalo, velho. Então, ó. Desbloqueamos aqui mais uma skin. Vamos aqui. Lendário. E essa skin está logo aqui, rapaziada. Essa skin aqui, muito brava. Pra você que tá gostando desse vídeo, comenta aqui abaixo qual foi a sua primeira skin fragmentada. Ou qual a primeira skin com fragmentos que você conseguiu pegar, beleza? Caraca, mano. Eu não tô nem clicando. É, galera. Como vocês puderam ver, a skin é bem da hora, bem maroto. A galera que tava lá também super gente boa, né, mano. Tomei uma só e já fui de vasco. Mas tá bom, mano. Isso não impede a gente de continuar jogando aqui e pegar a skin mítica, né, mano. Que, na verdade, a gente tá jogando mesmo mais pra vocês verem ela na partida, tá, time? Caso vocês queiram ver e tal. Ai, como é que é a skin? Será que é bonita? Será que não é? Então eu tô entrando mais pra vocês verem mesmo. E aí, conforme eu vou de F, né, galera. Ou porque eu tremi ou porque alguém me eliminou. Conforme eu vou de F, a gente gira a roleta. Porque o objetivo principal é roletar isso daqui, né, rapaziada. Mas tá tudo bem, mano. Vamos aí. Vamos aí que eu quero pegar as skins míticas. Ou melhor, a skin mítica, né. E até agora não veio nenhuma, mano. Eu acho que eu vou ter que esquipar, hein, rapaziada. Vou ter que, ó, entrar e sair, entrar e... Não oral, velho. Putz, grilo. Não acredito, mano. Ah, não. Passou do lado do dia 50, velho. Eu acreditei, mano. Eu acreditei que ia haver aquele dia 50, velho. Aí, do lado de novo. Pelo amor de Deus, meu irmão. Só passa do lado, galera. Meu Deus, mano. Que ufo. E até agora não veio nenhuma skin mítica, velho. A gente já girou algumas vezes e não veio nenhuma skin mítica aqui até agora. Pra nós, né. Nenhum fragmento mítico. Caraca, mano. Vem, 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 vem. Nossa. Aí tá ruim agora, galera. Girar mais. Que agora eu tenho fé que vai vir uma de 50, mano. Vem uma de 50. Vai vir uma de 50. Eu acredito que vai vir, viu? Então, bora aí, mano. De 50 pra nós aí. Bora. Quem confia, quem confia, respira. Vai morrer aqui respirando, meu Deus do céu. Vai, 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 meu filho. Vai, vai, vai. Aff, mano. Aí não. Vou ter que esquifar, velho. Tô sad. Tô sad boy, rapaziada. Olha, mano. Tudo bem, cara. Do lado. Do lado. Meu Deus do céu. Se vir, mano. Se vir nessa daqui agora, eu vou jogar igual um mito na próxima partida, velho. Na moral. Cadê? Olha lá, olha lá. Olha, mano. Tá chegando cada vez perto, mas não vem. Tem que vir. Olha aí. Passou ali de 50. Ô, meu Deus do céu. Ô, meu Deus. Opa. Pegamos mais 4. GG. Olha, tamo com 98 e a gente tá chegando lá, rapaziada. Tá muito difícil, galera. Tô deixando aqui rolar. Mas tá muito difícil a gente pegar. Isso aqui na roleta, time. De verdade mesmo, mano. Eu acho que, de fato, é a skin mais difícil, sim. Que a gente tá demorando pra pegar nessa roleta, galera. A mais difícil é mesmo, mano. Não tem como. Olha isso. Boa. Vem 12. Olha, mano. Meu Deus. Meu Deus, mano. Tô doido. Tô doido. Tô doido. Tô doido. Olha, de novo, mano. Passa pertinho, mas não vem, mano. É, traiçoeiro esse projetinho aqui, meu filho. Olha, olha, olha. Olha, mano. Traiçoeiro demais, rapaziada. Cadê? Cadê? Vem, mítico. Não vem. Ah, não, mano. Essa roleta aqui tá falando pra passar raiva, velho. Eu vou esquipar é tudo, mano. Ó, se não vir nessa daqui, eu vou esquipar tudo, rapaziada. Quer nem saber, mano. Olha. Caraca, não aparece mesmo. Não dá, não dá. Cadê? Ó, ali. Quatro. Ufa. Até que enfim. E bom, depois de muito, 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 muito tempo, a gente conseguiu desbloquear essa skin aqui, rapaziada. Não foi fácil. A gente torrou 10 mil dinheirinho ali que a gente tinha, tá? A gente tá com 1.800 e a gente gastou muito, mano, pra pegar essa skin aqui fenomenal. E a gente vai jogar com ela e eu vou fazer muitas burlas nesse mapa. Então, rapaziada, pra testar, mano, essa skin nova aqui, eu resolvi chamar as lendas, os mitos, os caras mais fracos do Estamolgar. Os caras mais fracos do Estamolgar. Ô, o que que é louco que você tacou, feio? Banana dourada, né? Banana dourada. Caraca, ó. Aí sim, mano. E ó, mano, eu vou começar fazendo algumas burlas. Vamos brincar de reizinho, mandou? Feio, na moral, vamos brincar de reizinho, mandou? Vai. Ó, eu sou o reizinho, vai. Reizinho mandou fazer white de direita. Bora, quero vocês fazerem. Tá bom, é difícil demais? Ó, o senhor Luiz fez. Boa. Vai, reizinho mandou fazer white de direita. Faz, Alicinho. Vai, meu pai. Ih! Nossa, amassou. Fraco, fraco. Eu tenho que fazer também quando é assim? Ah, claro, né? Quando o reizinho manda. Então vai, eu vou fazer white de direita, então. Aqui, ó. Toma. Ai, cara. Sai fora. Eu jogando aqui na... O que mais? Reizinho mandou atravessar bloco, velho. Reizinho mandou atravessar bloco. Esse aí eu sou o varudo, velho. Se é varudo, é. Aqui, ó. Ó, boa. Ó, atravessamos junto. Reizinho mandou fazer raps, mano. Chega. Opa, calma. Agora não. Agora não. Calma, calma, calma. Vai, vai. Reizinho mandou fazer raps. Fazer raps. Fazer até dois. Fazer até dois. Eita. Ó. Ó. Caraca, menino. Caraca, menino, bicho. Caraca, menino. Reizinho mandou fazer burla do espinho. Ai, ai, ai. Falei. Meu Deus. Falei. Reizinho mandou de F, mano. Foi de F. Ai, ai, mano. Não, GG. Deu certo, rapaziada. Então, mano. Essa foi a skin. Espero que vocês tenham gostado aí, mano. Da habilidade. Tá linda, né, mano? Obrigado aí, senhor Luiz e Alicê, mano. Por não terem participado do vídeo. Nada, mano. Nossa. Não, é porque o White é muito difícil pra mim.